Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma botija no canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha, nem fogo, nem braça Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Pra serem escravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se vi uma viúva Em busca de ele seu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Diz o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vazia Porque o azeite vai multiplicar Até transbordar Agora 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 Seus filhos não serão escravos E você não vai perder mais um centavo Porque sua casa será um depósito Toda a bênção do Senhor A casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo E aquele que cobrava Agora vem pagar E o fogão que era frio Agora está queimando E o celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca de Eliseu Vai Diz o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vazias Porque o azeite vai multiplicar Até transbordar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai perder mais um centavo Porque sua casa Será um depósito E você não vai perder mais um centavo E você não vai perder mais um centavo Na casa que faltava Agora Vai sobrar Viúva que chorava Agora Vai cantar Onde não tinha nada Hoje Vai ter tudo E aquele que cobrava Agora Vem pagar E o fogão que era frio Agora Agora está queimando O celeiro vazio E está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Amém